Antes de começar, quero dizer que o YouTube não está recomendando os vídeos para aqueles que não interagem com o canal. Então eu conto com o apoio de vocês, de deixar aquele like no vídeo e o seu comentário, e me seguindo nas redes sociais. Assim você fica sabendo de tudo o que acontece nesse mundo sobrenatural. Obrigado. Olá, bem-vindos ao canal Oliver Fee. Anda circulando nos grupos de WhatsApp e no Facebook uma imagem junto com um áudio que seria uma criatura assustadora na porta de uma igreja. Vem deixando muitas pessoas intrigadas em redes sociais. Nela é possível ver uma estranha figura parada bem na porta da igreja no meio do culto. A pessoa que compartilhou essa imagem também compartilhou um áudio junto, explicando o que aconteceu. Confira o áudio. Olá, queridos. Graças e passos sejam multiplicados. Estou enviando a vocês uma foto que foi tirada dentro de uma congregação. A minha cunhada, de cima do altar, bateu essa foto com o aparelho de celular. Eu gostaria muito que você observasse ela. Para você que desacredita do poder sobrenatural, do poder oculto, para você que desacredita do reino das trevas ou do reino celestial, eu gostaria muito que você observasse essa coisa, podemos assim dizer, ou este ser que apareceu nesta foto que foi batida de cima de um altar. Eu gostaria de deixar bem claro para você que esta foto não é fake, não é montagem, é verídica. E desde já, para aqueles que vão criticar, dizer que a montagem fica a seu critério, a forma que você quiser pensar ou quiser julgar esta foto. Está? Estou enviando esta foto para você. Observe, puxa o zoom desta foto, tira as suas próprias conclusões. Que Deus abençoe a todos vocês. E gostaria de deixar para você aqui, Efésios 6, 10. Ok? Se quiser, medite na palavra do Senhor. Ela garante vida eterna. E dia após dia, andeis-vos em vigilância, em constante oração. Porque o inimigo, meus amados, ele está ao nosso derredor. O maior é Deus que nos garante vitória. Mas para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E Deus que os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Mas e aí, meus amigos, o que você acha que seria essa estranha figura parada na frente da igreja? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. E aí, meus amigos, o que você acha que é isso?